Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e se você também está procurando, como muita gente, um MacBook Air com o menor preço possível, nesse vídeo eu vou mostrar as alternativas e qual é a máquina que, na minha opinião, é a que mais atende, acho que é a maior parte das pessoas que usam Mac hoje em dia. E inclusive para edições de vídeo, edições de imagem, claro, não é a máquina mais parruda, não é a mais atual, mas é uma máquina que segura muito bem a onda, que é o MacBook Air. Só que o MacBook Air com chip M1, tudo bem gente, são três gerações para trás, nós já estamos com o MacBook com chip M3, mas o M2 ainda está em linha e hoje ainda dá para encontrar o M1 por um preço muito interessante. Então vamos dar uma olhadinha aqui no site da Apple para vocês entenderem um pouquinho aonde que eu quero chegar e por que eu indico essa máquina. Aqui, um MacBook Air no site da Apple com o chip M2, hoje ele está custando, o de 256, ele está custando R$11.000 ou praticamente R$10.000 à vista, R$9.900 a R$10.000. Então, estamos falando aí de R$10.000 numa máquina com o chip do ano passado, com o chip voltando uma geração. Se você, agora vem a parte interessante, se você voltar um pouquinho mais ainda a geração para o chip M1, você consegue umas ofertas muito legais em sites de confiança como a Amazon e o Mercado Livre, em vendedores super de confiança, que eu vou deixar o link aí para vocês, para compra. São links confiáveis, com excelentes preços e vale a pena, quiser comprar, clica aí que sempre dá aquela força para o canal. Então vamos dar uma olhadinha nas opções que eu encontrei com preços bem interessantes. Então aqui, por exemplo, se você vai para o M1 na loja, inclusive é a escolha da Amazon, na loja oficial, você vai comprar ele por R$6.300, tá? Então é uma máquina bem interessante, também de entrada, 8 de RAM, 256, no cinza espacial, você vai comprar por R$6.300 e recebe já amanhã. Achei bem legal aí, bem rápida a entrega, né? Agora, no Mercado Livre, porque tem gente que prefere comprar por lá, também tem pelo mesmo preço, loja oficial da Apple. Então é um preço bem legal, bem interessante, também chega, olha, se eu fosse comprar, ia chegar hoje mesmo, comprando em 36 minutos. Então, pô, bem interessante e olha a diferença de preço. Nós estamos falando de R$10.000, a máquina com chip M2, enquanto dá para levar por R$6.300 com chip M1. E ainda encontrei mais uma opção no Mercado Livre, que é o mais vendido, que hoje ele está por R$5.345. Então, gente, assim, é a metade do preço. Tudo bem que é uma máquina com chip M2, sendo comparado com uma máquina com chip M1, mas mesmo assim, estamos falando da metade do preço. Metade do preço é muita diferença, você compra dois, tá? Compra um para você, outro para namorada, esposa, filho, filha, para quem quiser. Então, gente, é uma diferença importante. O chip M2 é mais moderno, ele tem, sim, algumas alterações, algumas melhorias, mas a máquina com chip M1, eu tive essa máquina, ela é excelente. Ela não tem ventoinha, então você trabalha com uma máquina em absoluto silêncio o tempo inteiro. E isso é muito legal, muito bom de trabalhar, principalmente para quem trabalha com áudio ou quer gravar a voz por cima. Você não vai ter barulho de ventoinha, não vai ter barulho quando você está executando tarefas mais pesadas. E é uma máquina que dá conta de edição de vídeo tranquilamente. Vai ter o desempenho de Pro? Não, né, gente? Mas vai conseguir editar? Vai conseguir editar. Testei, né, nessa máquina, tanto o Final Cut Pro, que era o meu editor de escolha, quanto também o LumaFusion rodou muito bem e também o DaVinci Resolve. Os três softwares rodaram super bem. Claro, não vão rodar na mesma velocidade, não vão entregar a mesma velocidade numa edição de vídeo. de um MacBook Pro novo ou um M1, não, o M3, que é o mais recente do Air. Vai ter uma diferença, mas é importante a diferença? Justifica o preço? Na minha opinião, não. Na minha opinião, essa diferença de grana vale muito a pena. Então, eu, com certeza, eu acho que essa máquina é uma máquina que ainda vale a pena comprar. Quem tiver condição de procurar, é o Mac mais barato disponível hoje, novo na caixa, e vale a pena considerar, sim, a compra. Lembrando que eu vou deixar aqui os links de confiança na descrição desse vídeo, se você realmente optar por comprar um. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, é uma máquina com excelente desempenho, e o preço, gente, é a metade do preço de uma nova na loja. Lembrando que essas máquinas também são novas, também é máquina na caixa. Então, vale a pena, sim, considerar a compra do MacBook Air com chip M1 hoje, sim, em 2024, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.